O Partido Socialista da Madeira tem observado com muita atenção os últimos desenvolvimentos relativamente a duas questões muito importantes para a Madeira, que têm a ver, em primeiro lugar, com o Centro Internacional de Negócios da Madeira e, em segundo, com a ligação de cabo submarino ao continente e à Europa. Nós consideramos que estes são dois projetos estratégicos e estruturantes para a chamatória da Madeira, são aliás essenciais para a definição de uma nova estratégia de desenvolvimento para a Madeira, e eu digo com todas as letras de uma nova estratégia porque não existe uma nova estratégia para o desenvolvimento da Madeira. O que este Governo está a fazer é seguir aquilo que vinha de trás, mantendo as mesmas opções, as mesmas políticas e fazendo alguns arranjos de cosmética, mudando alguns lugares. Porque aquilo que é verdadeiramente essencial, que é reestruturar aquilo que são as linhas do desenvolvimento da região, essa reestruturação não foi feita e essa estratégia não está sequer equacionada. Mas, voltando ao assunto, eu considero que o Centro Internacional de Negócio da Madeira e a ligação de cabo submarino, uma matéria que nós já temos vindo a solicitar há muito tempo, há muitos anos mesmo, são essenciais, mas há aqui questões que têm de ser ultrapassadas. A primeira é a ocultação que tem vindo a acontecer relativamente àquilo que são os termos da concessão do Centro Internacional de Negócio da Madeira, dos benefícios fiscais, a uma empresa privada. Esse contrato de concessão tem sido sistematicamente ocultado do Partido Socialista, mas também de outras entidades. Nós consideramos que, tendo em conta que este Governo se diz um Governo mais transparente, que quer dialogar com todos e, dessa forma, quer construir um projeto novo, nós vamos voltar a solicitar esse contrato ao Governo Nacional para que possamos nos envolver de forma mais consistente no debate para uma nova forma de gestão dos benefícios fiscais associados ao Centro Internacional de Negócio da Madeira. Achamos que isto é absolutamente essencial fazer porque não consideramos normal que um aspecto tão estruturante como ter disponível mil milhões de euros de benefícios fiscais por ano estejam totalmente nas mãos de uma entidade privada. E isto, se é verdade ao Centro Internacional de Negócio da Madeira, também é verdade para a questão do cabo submarino. Ou seja, o cabo submarino é essencial para a atração de investimento tecnológico, de investimento na sociedade de informação, nas novas tecnologias, conteúdos, etc. E esse cabo submarino não pode estar nas mãos de uma entidade privada, nem pode estar longe dos interesses do setor público, e portanto significa na região dos madeirenses. E por isso as notícias que vieram ao público de que o cabo iríamos aproveitar um cabo que vem do Brasil e que fará uma ligação à África e que depois passará pela Madeira, pelo Cabo Verde, por Canárias e que depois ligará ao continente Europeu, está ainda longe de ser, do nosso ponto de vista, totalmente satisfatória. E não é satisfatória, em primeiro lugar, porque nós não conhecemos todos os dados da questão, aliás, não deixa de ser curioso que nós fomos surpreendidos com a circunstância de, aparentemente, ser uma notícia nova e afinal era uma notícia que já tinha dois anos e que já estava a ser difundida na internet e no YouTube pela mesma empresa a dizer que precisava de financiamento, o que nos parece algo relativamente estranho, mas independentemente disso, o que nós sabemos é que é preciso encontrar uma solução para o cabo submarino, mas essa solução não pode estar outra vez afeta a interesses privados, como esteve durante 30 anos a Zona Franca da Madeira, com prejuízos do ponto de vista da reputação da Madeira, conforme todos nós sabemos, mas também com prejuízos das questões estruturais para o desenvolvimento da Madeira. E, portanto, nesta matéria também é preciso que o Governo Jornal diga claramente o que é que quer fazer, porque do ponto de vista do Partido Socialista nós temos a certeza de uma coisa. Se é para fazer investimentos avultados na ordem dos 20 e tal milhões de euros, conforme eu ouvi, então, se é para fazer esses investimentos, é melhor que o cabo submarino seja totalmente da região, da propriedade da região e que permita ser incluído na estratégia de desenvolvimento regional, incluindo ao mesmo tempo o Centro Nacional de Negócios da Madeira para atrair empresas de passo tecnológico e criar um novo coleção da Madeira. E, portanto, fica claro que o Partido Socialista tem uma visão muito concreta sobre esta matéria, são duas questões muito importantes, a forma e o modelo que o PSD e o Governo estão a seguir nós não concordamos e, finalmente, esperamos que o Governo entregue, de uma vez por todas, o contrato de concessão para sabermos o que é que lá está e de que maneira é que nos podemos envolver positivamente nessa renovação.